Do suor do homem e do amor de Deus, veio a cerveja ao mundo. A cerveja é a prova viva de que Deus nos ama e nos quer ver felizes para sempre. Porque quando bebemos, ficamos bêbados. Quando ficamos bêbados, dormimos. E quando dormimos, não cometemos pecado. Nem isso, meus irmãos. Amém. Algumas vezes, quando reflito acerca de toda a bebida que já bebi, me sinto envergonhado, meus irmãos. Mas logo vejo e revejo e me desejo, quando almejo, a alma do corpo. Daí, penso no extremador da bebida alcoólica, seus sonhos, seus desejos, sem nós os bêbados estariam desfeitos. Não é isso, meus irmãos? Não é isso, meus irmãos? Chupam! Faz o nosso tempo na terra curto e a morte para sempre. E veja quanto isso é coincidência. Vinte e quatro horas tem o dia, vinte e quatro garrafas tem a graça. Doutor, o número 6, 7, diz o seguinte. Dêem bebida forte aos que se fraquecem e vinho para aqueles que têm o coração amargurado. Para que eles bebam e se esqueçam das suas mágoas. Se Deus põe na bebida por nós, quem será contra nós? Sim!